Olá gente, eu voltei para falar de mais livrinhos que eu comprei, dessa vez foi na americanas.com Porque eu nunca tinha entrado no site do Americanas para comprar livros E aí eu me surpreendi, porque tem muito livro para vender lá, porque você vai na loja Tem uma prateleirinha mirradinha de livros e no site tem muitos livros Livros com promoções muito baratos, sabe? Então, eu pedi esses quatro livros e vieram todos muito bem embaladinhos Nesse saco aqui, muito plástico bolha, os livros chegaram intactos Sem nenhuma dobrinha, nada, nada, nada Bom, e eu vou falar quais foram Bom, primeiro eu vou falar desse daqui, que é o Crime e Castigo de Dostoevsky Dostoevsky, que todo mundo conhece, porém, eu nunca tinha me interessado para ler Por quê? Eu achava, assim, que seria uma leitura muito pesada, muito chata Porque eu pensei assim, o cara é russo e fala sobre crime Então, eu não vou me interessar para ler esse livro E nunca tinha me interessado Já vi ele em livraria sempre que eu vou E nunca me interessei para ler Até que eu vi uma resenha De uma menina que eu gosto muito de ver As resenhas dela aqui no Youtube E eu me interessei muito E a minha visão mudou totalmente do livro E aí eu fiquei muito interessada para ler E eu fui correndo lá no site da Americanas E tinha, e super baratinho Que é essa edição de bolsa aqui da Martin Claret E, gente, esse livro estava por R$12,00 E eu ainda tive desconto, saiu por R$9,00 Este livro Que tem 550 páginas Eu acho que essas edições de bolsa São uma ótima opção Você pode carregar aonde você for Eles são mais baratos, são mais acessíveis E o texto é integral O que importa é isso O texto ser integral Então Se você quer economizar Para as edições de bolsa São uma boa opção também Então Se eu gostar deste livro Do Dostoiévski Eu também quero já Os Irmãos Karamazov Nudes Brancas E muitos outros Que eu quero ler Se eu esqueci Outro livro Que eu me interessei para ler Porque eu já vi uma resenha Muito interessante Que é esse daqui O Grande Gatsby Do Scott Fitzgerald E esse daqui também é da Best Bolso Ele é uma edição de bolso também Fininho, rapidinho eu vou ler E esse autor é norte-americano E aqui está falando que é um clássico Da moderna literatura norte-americana E na resenha foi super interessante Então eu me interessei para ler também Outro livro Outro livro que eu queria ler É este daqui Casa de Pensão De Aloysio Josevedo Porque eu também gosto de deus clássicos Eu adoro deus clássicos E esse daqui eu ainda não tinha lido Me interessei muito pela sinopse dele E resolvi comprar Esse também, gente, estava de 12 reais Ele saiu por 9 reais Gente, e olha a grossura E ele é da editora LPM Outro que eu estava interessada em ler também É esse daqui O Clube do Filme De David Gilman E esse daqui É um crítico de cinema E eu me interessei muito Para ler esse livro pela história dele Mas eu não vou comentar Se eu ler nenhum Eu vou comentar depois que eu tiver lido E esse daqui não é de bolsa É de som normal dele E saiu por Um... 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 gente, muito caro se eu desse, se eu tivesse condições agora se eu tivesse boa dica ainda agora, eu ia comprar aqueles porém, como não estou então eu resolvi comprar esse daqui mesmo então é isso, gente espero que vocês tenham gostado e comentem aí se vocês já leram esses livros bom, beijinhos e até mais